Olá pessoal, Rodrigo Santos aqui pelo canal LabVR, vou fazer uma comparação rápida aqui desses dois headsets extraordinários, a gente está aqui com o Oculus Quest 3 e seus controles, seu strap original e o Pico 4, o Pico 4 é um chinesinho famoso que quebrou a banca do Quest 2 em relação a resolução, em relação a uma série de coisas, inclusive eu fui um que substituí o Quest 2 por esse equipamento aqui, principalmente por conta da resolução e das lentes Pancake, as famosas lentes Pancake, que elas são muito mais nítidas, elas são muito melhores porque elas mandam aquele efeito God Raise, que é um efeito de um raio de luz, que acontece muito em imagens, principalmente imagens escuras, imagens com texto, incomoda bastante, além de uma lente bem maior, um FOV aumentado também, os controles são padrões, os controles estão aqui, ele mudou um pouquinho aqui o formato desse aro do controle, tem alguns botões aqui a mais para tirar foto, tal de menu, mas basicamente são iguais os controles do Quest, o formato, a pegada é bem parecida, ele usa duas pilhas aqui, um pouquinho mais pesado, mas não faz diferença, a pegada é bem confortável, então é um excelente controle, excelente joystick, esquema do Pico 4, em relação a resolução, ele tem a mesma resolução daquele HP Reverb, geração 2, é 2160x2160, é uma excelente resolução, é um óculos stand alone também, uma biblioteca um pouco inferior ao Quest 2 e também ao Quest 3, ele tem aqui uma saída USB-C e não tem o P2, são coisas aqui, algumas coisas na comparação agora aqui com o Quest 3, a gente vê que eles trouxeram de vantagem, então a gente tem aqui, continua tendo aqui a USB-C, onde já estou usando aqui um carregador, na verdade um suportezinho no carregador Bob VR, está com o Stripe original, você pode colocar aqui aquela bateria magnética, esse cara aqui, ele consome mais bateria do que o Quest 2, consome igual ao Pico 4, consumo é maior, dura menos, então é essencial que você tenha um dispositivo desse aqui, e não pode ser qualquer powerbank, tem que ser um powerbank pelo menos de 2.6A, se você pegar um powerbank mais simples, você não vai conseguir utilizar, esse aqui já tem meu velhinho, que eu já usava desde a época do Quest 2, passei a usar aqui com o Pico 4, então em relação ao P2, a gente tem aqui o P2, o plug do fone, que não tem no Pico 4, então a vantagem aqui em relação ao Pico 4 é esse fone aqui, essa saída de fone, ele também já vem com as lentes Pancake, então evoluiu em relação a todos os outros Quest 1, inclusive os outros headsets também, o Rift S, que tinha lentes Fresnel, que tem aquele efeito Godraise, então eles fizeram essa mudança aqui que realmente é fantástica. Em relação aqui ao conforto aqui do cover, olha, eu achei igual ao do Quest 1, esse aqui deixa assim vermelho a pele, não tem jeito, é uma coisa que os caras não resolvem, inclusive aqui o Pico 4 também tem esse problema, eu acabei trocando por esse face cover aqui, que é tipo um Corino, você compra aí do AliExpress, mas eu vou acabar comprando aqui para o Quest 3 também esse acessório, esse tecido aqui realmente, pelo menos no meu caso, incomoda um pouco, irrita um pouco depois de algumas horas de jogo. O strap melhorou um pouquinho, essa alça aqui tem essa parte aqui a mais, que ela dá realmente uma firmeza melhor, o outro ele ficou assim um bando demais na cabeça, então isso aqui eu acho que ficou superior, apesar de ser o mesmo material, são três fitinhas aqui para fazer um, eles que poderiam fazer algo melhor, mas também, por outro lado, te dá a possibilidade de trocar também, pegar um acessório comprado aí, que seja mais completo, conforme o seu desejo, inclusive com bateria já, eu acho que acaba não sendo ruim também essa proposta, tá bom? Ele é mais estreito, um pouquinho, porém no final das contas, eles ficam quase o mesmo tamanho, né? Falar, pô, é mais estreito, mas aí você tem que ter essa distância aqui, para que seus olhos fiquem na distância correta com a lente, então esse equipamento aqui, essa parte aqui, que é o cover, acaba sendo longa, né? O peso também bem proporcionou, então, se você falar que é menor, putz, não mudei nada, pode ser até menor aqui onde ficam as placas, mas no total, ele é praticamente a mesma coisa que o Quest 2 e o próprio Pico, tá? Não muda muito não, tá bom? Em relação à parte que mais interessa, que são os jogos, eu fiquei surpreso, realmente, com a capacidade para jogos nativos, subiu demais, melhorou muito, tá? Eu joguei, alguns jogos já foram adaptados, né? Para o Quest 3, eles estão mexendo ainda, uma lista de uns 15 jogos, mais ou menos, já mexeram na resolução, para que ele rode em uma resolução mais alta, sem precisar você fazer nada, né? Tem um aplicativo que você também pode instalar, para você mexer manualmente na resolução, ele vai rodar qualquer jogo em uma resolução mais alta, que é o que o Quest 3 consegue fazer, né? Ele tem um chip que é o dobro da capacidade do Quest 2, então, por esse motivo, você consegue rodar os jogos live de uma maneira muito melhor, com mais performance. Eu joguei, por exemplo, o Population Watch, achei que estava bem bacana, tá? No Quest 2, é muito serrilhado, muito embaçado, a imagem de ver que ele está trabalhando com uma resolução bem baixa, e no Quest 3, ele ficou muito próximo, por exemplo, do mesmo jogo sendo executado no computador, com uma resolução ali, uma resolução de média para alta, tá? Então, achei bem bacana, mas é um jogo relativamente simples, obviamente, né? Você pegar um jogo mais pesado, não vai rodar aqui, né? Que é o teste que eu fiz aqui, que mais me interessou, que é o teste com jogo de PC. Vou mostrar para vocês já, já, eu jogando o Half-Life no Pico 4, e jogando aqui no Quest 3. Na verdade, eu só abri algumas telas, né? Para mostrar a minha percepção em relação ao visual, a parte gráfica, a cores, enfim, tá bom? Então, é isso, galera. Controle aqui dele também, não tem muito segredo, a diferença do Quest 2 é que não tem, basicamente, aquele aro. Quando você está dentro da realidade virtual, você não percebe diferença nenhuma, são os mesmos botões, menu aqui, tá? Pegada bem semelhante, e uma pilha que vai aqui, tá? Durabilidade, não sei dizer ainda da pilha dos controles, mas deve ser bem parecida com a do Quest 2. Já a durabilidade da bateria interna do Quest 3, com certeza, vai muito mais rápido. Então, como eu disse, é essencial você ter aí um acessório para você colocar um powerbank, tem que ser um powerbank dos bons, beleza, galera? Vou mostrar para vocês aí meu teste dentro do Half-Life Alex, e obrigado aí a todos que assistiram, e vamos lá. Pessoal, uma outra informação importante aqui também para ser falado do Quest 3 em relação a esse cara aqui, que é o ajuste de IPD, tá? Que é o ajuste entre as lentes, né? Distância intrapopular, popular. Então, o que acontece? Dependendo do headset que você tenha, pode não ter esse tipo de ajuste, ou ser um ajuste mais seletivo, né? Que você não consegue reafinar. Por exemplo, o Quest 2, ele tem três opções só de ajuste do IPD, tá? O IPD maior, médio ou pequeno. Então, às vezes, você não consegue fazer um ajuste tão fino para aquilo que você realmente precisa aí para a distância entre os seus olhos, tá bom? Então, isso aqui é super importante. Isso aqui é para colocar na base de carregamento, e isso aqui a gente tem um volume aqui embaixo, tá? Então, sem novidades. Já o Pico 4, ele tem também esse ajuste de IPD, mas é via software, tá? Você ajusta via software, e ele mexe aqui a lente fisicamente. Você mexe via software, você não tem um botão aqui, mas pelo sistema você vai lá e ajuste, e você percebe ela se movimentar. Então, tem uma parte mecânica que realmente modifica aqui a posição da lente. Você consegue também fazer o mesmo tipo de refinamento, tá? Acho que os dois têm praticamente aí a mesma função e a mesma qualidade, né? A diferença só que um tem um botãozinho aqui do lado de fora. Então, acho que não faz muita diferença em relação a isso. Já os dois, eu acho que são superiores ao Quest 2 em relação a isso, que você consegue ajustar de forma bem refinada aí de acordo com a sua necessidade, beleza? Pessoal, a informação mais que eu queria passar para vocês aqui, esse teste que eu vou fazer no jogo, vai ser utilizando aí o Virtual Desktop. Eu já usei também via cabo, tá? Via cabo com o Quest 3 tem que ser usando o Link, né? O Oculus Link. Mas eu quis fazer uma comparação justa aí, usando ambos via Wi-Fi, tá? Estou utilizando um ótimo roteador aqui, que é um roteador Asus, um Wi-Fi 6. Então, conexão bem estável, bem bacana. Não tive problema nenhum. Mas testei também com cabo e funcionou muito bem usando o cabo, mas eu tive que usar um aplicativo chamado Oculus Trade Tools para eu conseguir, via cabo ou via Air Link, deixar a resolução um pouco melhor, tá? Dentro das condições de placa gráfica que eu tenho aqui, tá? Com o Virtual Desktop, eu achei que rodou muito melhor do que o Air Link ou o Cable Link nativamente, ou diga, sem fazer nenhum tipo de modificação lá, usando aplicativos de terceiros, que é o caso do Oculus Trade Tools, que eu recomendo aí, tá? Para quem quer usar via cabo, quer ter estabilidade, não quer investir num roteador de primeira, né? Um roteador mais caro, quer usar cabo, recomendo muito o Oculus Trade Tools, dá uma pesquisada aí que eu tenho vídeo também no canal falando sobre ele, beleza, gente? Então é isso aí, vamos lá para o teste. Olá, pessoal. Rodrigo Santos aqui pelo canal Laviar. Vou fazer um teste aqui, porque eu fiquei realmente impressionado com esse jogo que todo mundo conhece já, o Alex, né? Half-Life Alex. Só que eu estou jogando aqui depois de muitos anos, porque eu joguei esse game aqui no lançamento dele e eu tinha na época um Rift CV1 e uma GTX 970. E agora eu tenho aqui uma RTX 3080 e eu estou usando aqui o Oculus Quest 3. Eu já tinha o Oculus Pico 4, não tinha ainda testado esse jogo aqui com o Pico 4, que tem uma resolução equivalente ao Quest 3, mas me empolgou mais abrir esse jogo para, inclusive, fazer uma comparação entre os dois, tá? E eu realmente estou surpreso aqui com a questão de cores do Quest 3, tá, gente? Resolução, realmente, elas são bem equivalentes. A questão de Screen Door Effect, você vai ser praticamente igual. Estou usando aqui, inclusive, estou usando aqui o mesmo codec lá dentro do Virtual Desktop, com a mesma resolução, em Good Like. Estou usando aqui a resolução máxima, né? Dentro do Virtual Desktop. E dentro do jogo também estou usando o máximo de qualidade que o jogo permite, né? O jogo até alerta que não é recomendado. Ele escolhe automaticamente a indicação aqui de acordo com a placa de vídeo, mas eu estou olhando o monitor aqui de desempenho e ele está com o frame rate bem estável, não está entrando aqui nenhum recurso de SSW e está rodando bem liso, tá? E eu estou impressionado realmente com os detalhes que eu consigo enxergar aqui usando o Quest 3, tá? Muito mais detalhes. Fiz um teste aqui rapidamente com o Pico 4. Vou abrir mais uma vez para vocês verem. E eu achei que as cores no Quest 3 ficam muito mais nítidas, tá? O branco é mais branco. As cores parecem mais reais. As cores parecem mais nítidas. As cores parecem realmente impressionantes, tá? E eu gostei, realmente, eu gostei mais. Então, está mais caro. Eu não esperava até, dependendo das condições aqui, eu estava até pensando em talvez ficar com o Pico 4, né? Porque hoje estiveram com o Pará mesmo. E vendeu o Quest 3. Mas eu fiquei impressionado com algumas coisas aqui desse headset, tá? Essa questão das cores realmente é um ponto que faz bastante diferença nos jogos mais bonitos, principalmente. E nos jogos nativos eu também já fiz alguns testes e realmente o processador é muito superior. Tanto ao Pico 4 quanto ao Quest 2. Você tem um desempenho muito maior em jogos nativos. O meu interesse não é jogos nativos. Não é com o Pico 5. Eu gosto muito mais de jogo de PC. E realmente eu senti essa diferença por conta das cores aqui, tá, gente? Vou fazer um teste aqui até, entrando aqui. Devegar um pouco mais para alguns cenários. Eu não sei se a gente consegue mostrar isso no vídeo, tá? A gente tem que estar dentro da realidade virtual para poder perceber essa diferença. Você não consegue gravar, né? Esse aqui é o... Esse aqui é o Quest 2. Vou ligar esse aqui, né? Uma canetinha vermelha que ela mostra melhor. Tá aqui no chão. Vou pegar ela aqui, ó. Esse aqui então é o teste com o... Quest 3. Tô impressionado. E agora a gente vai testar o Pico 4, tá? Parece real, gente. Impressionante com esse óculos aqui. Parece muito real nesse jogo com a exalação alta, tá? Vamos lá para o Pico 4 agora. Para ver o que que... O que a gente vai... Achar. Se realmente eu tô correto nessa primeira comparação. Pessoal, o Rodrigo Santos aqui, novamente, agora com o Pico 4. Galera, olha, eu vou falar que... Tá bem próximo do que a gente tem no Quest 2. No Quest 3, aliás. Porém, gente. Perde um pouquinho na... 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 Na qualidade das cores. Eu consegui melhorar bastante aqui. Deixar bem próximo do que é o Quest 3. Mexendo um pouco. Aqui nas resoluções. Resoluações não. Nas configurações. Do próprio Virtual Desktop. A gente vem aqui, ó. Colocando a gama em... 1.10. E essa função. Increase Video Nominal Range. Você consegue melhorar um pouco. A qualidade do preto aqui no Pico 4. E do branco. Deixando as coisas um pouco mais vivas. Então ficou mais próximo, eu achei. Do que tá o Quest 3. As cores ficou mais... Ficou menos amareladas. Vamos dizer assim. Mas o Quest 3 ainda... Eu acho que ganha... Na qualidade das cores, tá, gente. Parece bem melhor agora. Dentro desse cenário. Mas o Quest 3, realmente... Ele... Ele tem uma... Um pouco mais bonito. Se vê, tá. Não é uma diferença absurda. Mas tem uma diferença. As coisas parecem mais bonitas dentro do Quest 3. E é isso aí, galera, tá. Uma comparação rápida aí. Dentro desse jogaço. Ambos os locos valem muito a pena. O Quest 3 hoje tá muito mais caro, né. A resolução entre ele e o Pico 4. Pra PC VR é a mesma. Ele ganha... Na questão de jogo nativo. Com certeza. Ganha muito. Já experimentei alguns jogos nativos. Realmente a diferença é grande. Mas pra quem joga... PC VR a diferença... Não é tão grande. O que muda realmente é essa questão de cores, tá. As cores realmente são mais bonitas... Dentro do Quest 3. Beleza, gente. Eu vou jogar um pouco. Eu vou jogar no Quest 3. Que ele pra mim é novidade. E... E é isso aí. O vídeo pra hoje aí rapidão. Fazendo a comparação... Dele dentro desses dois 8-7s incríveis. Dentro desse jogo mais incrível ainda. Um abraço aí. Fique com Deus.